Boa noite senhoras e senhores, o CTG Baquianos da Tradição faz uma homenagem ao povo negro falando sobre o roubo e contrabando de sua liberdade. No início do século XVI, milhares de africanos foram desembarcados em terras portuguesas trazendo junto com eles uma semente libertária que nunca morreu mesmo sofrendo com os horrores da escravidão. O tema de abertura chama-se Navio Negreiro de Chico Saga, Mário Tressoldi e Newton Júnior como danças tradicionais, Pezinho, Inglês e Roseira. O tema de encerramento chama-se Negro Farrapo Lanceiro de Joaquim Quintana. Neste, fazemos uma homenagem aos lanceiros negros que desempenharam um papel importante na defesa do Rio Grande do Sul ao lado dos farroupilhas. A responsabilidade técnica é de Alexandre Ourique. Na sala, para o aplauso dos senhores, o CTG Vaquianos da Tradição! Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! A negra noite condensando a travessia Dessas naus loucas que semeiam tempestade Acorrentando as pacíficas nações Vão para fora, assassinando a liberdade Naveio Negreiro, vive o mais forte Sangrando os mares, velas a morte Negra noite, noite e morte Sincando as águas de um demônio flutuante Qual a chibata vai descegurando os traços Ódio e cólera condenam inocentes Um inverno infinito que resume seus espaços Foi só um prefácio de um livro vermelho Intagável de ler Esse preconceito é um poema e feliz a escrever A escrever Chegar com a vida continente a mais irônica da sorte Ter seu orgulho escassolhado na cobiça dos senhores Será marcado ao pego ardente o pesadelo de uma morte E não mais torna esse passado com o alento do sambor Oh, 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 oh Dessa nação que ainda tapa os ouvidos Aos gritos vindos dos corões das caravelas E sobe a vergonha da estranha alegia dos tempos de dor A branca soberba ergueu seu império com braços de cor E viva sempre a esperança de fechar velhas feridas E repatriar todos os esforços retirados de seus lares Semiar na alma das crianças todas as cores dessa vida E descobrir a luz que cobre a calmaria desses mares Dia, dia, vida, luz do dia, dia, vida Luz do dia, dia, vida Dois, três, um, dois, três Música Ré, 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 Música E depois dão pra dizer que você já me esqueceu E depois dão pra dizer que você já me esqueceu Ai bota aqui, ai bota ali o teu pezinho O teu pezinho vem juntinho com o meu Ai bota aqui, ai bota ali o teu pezinho O teu pezinho, o teu pezinho ao pé do meu Indo chegar nesse teu corpo Um abraço quero eu Indo chegar nesse teu corpo Um abraço quero eu Ai bota aqui, ai bota ali o teu pezinho O teu pezinho vem juntinho com o meu Ai bota aqui, ai bota ali o teu pezinho O teu pezinho, o teu pezinho ao pé do meu Ao tirar o seu pezinho Cada um fica com o seu Ao tirar o seu pezinho Cada um fica com o seu Ai faz favor, ai faz favor Põe o pezinho 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 Põe aqui se o quer pôr Ao tirar o seu pezinho Fica sendo o meu Fica sendo o meu amor Ao tirar o seu pezinho Fica sendo o meu amor Ao tirar o seu pezinho Fica sendo o meu amor Põe meu irmãozinho Ei, um pouco mais de voz pra mim Põe o pezinho Foi, 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 foi Grande Inglês, foi Três, quatro Tipo Amém. 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 E assim se despede o CTG Vaquianos da Tradição! E assim se despede o CTG Vaquianos da Tradição! E assim se despede o CTG Vaquianos da Tradição! E assim se despede o CTG Vaquianos da Tradição! E assim se despede o CTG Vaquianos! E assim se despede o CTG Vaquianos! E assim se despede o CTG Vaquianos da Tradição! E assim se despede o CTG Vaquianos! E assim se despede o CTG Vaquianos da Tradição! E assim se despede!